É uma escadinha, rapaziada, eu não sei se... Ai, que nem que ele já... Mano! Porra, seu... Alguém, você me empurrou, só joga, só joga. UGINTE! Vai, sobe em mim! Pula, ô, cabaço. Iô! Venha! Vou passar em primeiro ainda, lixo. Eu passei, otário. Uai, como assim, cara? Ficou em último ainda, cara. Iô, record. Ah, que porra, né? Ah, não, tem isso, velho. Ô, viado, eu quero vir pra cá. Vem, ô, mula! Eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar. Ó, não vai cair aí, cara. Não, você é gênio, cara. Você só pôs seu gênio. É o do meio. É o verde ali, ó. Ah, viado. É o do meio, viado. Me pôs, tá? Clica ali, Tônio. Clica ali, seu gênio. Calma, cara, eu tô tentando. Difícil, meu gênio. Eu sou a jegue. Eu tô pendurado, cara. Cê sabe? Ó. Por que só eu morri? Sei lá, eu não sei nem qual que eu sou. Ah, tá. Puxa, hein? Eu passei primeiro. Que passou primeiro o quê, moleque? Deixa de ser fértil lá. Yo, parkour. Eita, puta. Vai da frente, rapaziada. Rapaziada. Um de cada vez. Um de cada vez. Gênio da bola. Tá aí, eu tô se assim, eu vou ser matada, mas eu que nem que eu ajudo. Eu não vou morrer. Mano, sai da frente, cara. Puxa, é que é impossível eu morrer, eu acho. Ah, mano, pelo amor de Deus. Eu mando a frente de propósito. Não, eu prendi em você. Cê não anda? É uma mula. Foi mal o Roberto Games. Aí, ele já jogou isso aqui, não avisou nós. Eu já joguei, pô. O cara ficou quieto, mano. Ai, quem é que é massa? É que não deu pra entrar. Não entra, só porra. Eu loguei. Não, eu tenho entrada naquele bagulho, mas... O bagulho deu bugado. Não! Ah, pronto, cara. É dois, três segundos. Eu quero entrar, rapaziada. Eu quero entrar. Eu quero entrar, mano. Mano. Eu não fiz ir pulando, não, só as mula. Você que tá pulando. Você que tá pulando. Eu não, eu tô dando normal. Cara, a última vez que você morreu, você tava lá no rato. Eu quero entrar. Ah, tipo, não dá pra acreditar, às vezes. Ai, caralho. Oi, gente. Parece o... Os Beatles, agora? Os Beatles. Gente, são literalmente os Beatles. Meu Deus. Ah, eu quero entrar. Ah, viado. É muito bom o jeito que ele anda. Não, entra. Não, entra. Um, dois, três, entra. Entra, entra. Entra, entra. E eu tô aí eu lá atrás. Tem que tomar cuidado, mano. Entra, entra, entra. Eu não tô... Ah, não. Ah, vai tomar no cu. É um prazer que não entra. Entra, entra. Não, não, não. Ah, tá. Ah, tá pronto. Entra, entra, entra. Cadê? Entra! Ah, viado. Vai tomar no seu cu, tu, hein. Cara, tu nem entrou também, cara. Entra, entra. Ah, viado. Que foi isso? Oh, galera. Vou ter que dar um por um. Oh, meu Deus. O meu cu foi hermosinho. O bagulho bugou. Entra, entra. Mas o senhor... Esse jogo é demais pra mim. Entra, entra, entra. Ah, viado. Eu falei, viado. Eu falei. Ai, caiu o celular. Entra. Não dá pra inventar. Esse jogo é muito bom. Essa. Agora vai, agora vai, grisada. Vem pra você. Ai, que susto. Ah, agora é tranquilo. Não tem erro. Vai, trouxa. Nove deaths. É, mas o Henrique. Esqueci o botão de pular. É que eu tô acostumado de jogar assim, W, C pra pular. Por que é essa caninha? O cara tava andando moonwalk, fi. Tá gravando aquele vídeo aqui, mano. O que que eu fiz? Eu nem sei. Ó, casinha bonita. Coração. Não tem erro. Tá gravando. Coração. 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 O Yoh. Aqui é perigo. Que porra de Deus Tem que ir em cima, aqui embaixo Quer ver? Yo, too easy E amanhã, primeira vez Que isso? Ah, mano Que isso? Ah, mano Calma Ah, mano Eu não caí Você falou Tá bom Oh, yo Rapaziada, tem que botar um ali Rapaziada Sobe aqui um Eu vou pegar Eu vou pegar Ficando pra trás Sai daqui Pelo amor de Deus Gordo Só consegui pegar um Homeado Homeado, caralho Tem que usar todo mundo junto Irmão, irmão A gente cai Ah, que isso? Oh, não, fica me empurrando Vamos, vamos em cima Vai, vai, vai Pra mim a binauta só tá sendo Deu certo a binauta em cima Ah, pronto Tem que subir aqui Ah, dá pra fazer assim Ah Ei, bro Ei, bro Um deliro, bro Play aonde, galera? Ah, faz tempo Foi um outro lado Ah, tá bom Ah, viado Ah, viado Calma Oh, vocês também andam que nem dois Que é isso? Ô, Tonho Você não tá sabendo pular não, véi Cara, você morreu também Eu não Da onde que eu morri? Vai ser Pula Yo, tio Weezy Ah, não Você tá me empurrando, irmão Eu tava na sua frente Eu tava te empurrando Da onde você tava na minha frente, irmão? Você ficou verde, irmão Que porra Eu sei que você é o verde O azul Ô, caralho Ô, Tonhão Como assim, Tonhão? Cara, você tava na minha frente Você voltou pra trás Você morre Você não sabe pular, não, irmão? Ah, tá bom Cara, eu pulei pra frente Tu voltou pra trás E me fez cair Você ficou me olhando ainda Eu não aguento, gente Que se esbaneque em mim O infernal Ah, beleza Ah, mano É só fazer um parkour básico Vamos um de cada vez, mano Ah, um de cada vez Não tem como algum Morrer aqui Só incompetente Ah, tá bom Eu morrer Um de cada vez aqui E eu, Karnin, tá muito bom Yo Pera aí, isso mesmo Pra dar pra tudo de morrer Porra é essa? Caralho Pula 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 Ah Quem foi a mula? Foi a beta Todo mundo junto Ah, viado Um de cada vez Ah, tá bom Eu pulo certinho no timing Fudeu A gente vai descobrir no final Quem tá sendo Yo Que verdade Meu pai veio cair daqui Eu não abariguei Ai, fudeu Não fudeu Entra nessa porra Eu não vi quem foi Ah, tá bom Teve uma lá que não fui eu Cara, que isso E por que a gente tá menor A impressão minha Isso aí eu tá bom Eu acho Tô com a impressão Que a gente tá menor Ah, isso aí não tinha Ah, que porra é Vai, vai, vai Vai Acelera Calma, tem que fazer a torre Você acha que eu tô tranquilo Ah, viado Que isso Mano, eu não tô Encontrando Mano Ah, tá bom Ó, calma nessa parte Calma nessa parte Que a gente vai A gente é isso Ah, mano Eu perendi no caninho Tá, agora eu trollei Ah, não Que porra é Não, mas eu nem gostei Não, mas eu nem gostei Que merda Calma, calma Calma, calma Calma, calma Agora eu vou cair Cai Isso Oh, yeah Ah, que bom Que bom Que bom que não mata Não, sobe em cima de mim, sobe em cima de mim Não, volta aqui Não, não, Abinão, sai daí Eu quero te passar Eu passo Minha chicaninha quer pular em cima pra tu morrer lá em cima Sai da frente, sai da frente Vou ficar pulando Você vai ter que passar no timing Ah, tá bom Esse vai ser tipo bagulho de argola Qual que é o seu timing? Nossa Habilidade com tudo, fio Sete mortes, Abinão Meu Deus Ah, mano, aqui fudeu Tá, calma aí, deixa eu ir em cima de alguém Sai daqui Sobe aqui, filho da puta Eu que tô querendo pegar a moeda Tá, o do meio, o verde vai lá Porque ele é o do meio Ah Eu fico embaixo, eu vou embaixo Sai da frente Amor, faltou uma ali Eu sou patético Puxa ele, não, puxa ele Vai, vai, vai Vai Oh, yeah Vai, o verde, vai lá Vamos pegar aqui em cima primeiro Lá não desce e pega lá Puxa, puxa, puxa Sem pular, sem pular Para de pular Ai, ajuda, Abinão Ajuda, sapão Você não tem braço não, Pinago Pô, não é gigantesco, viado Nossa, porra Não, que ele Mano, vai só se matar, pô Vai, tem que ir com calma, cara Porque vai um pra frente, um pro lado Um pro outro Ai, não, porra Não, coordenado Ah, minha Oh, vai, vai Vai que tá dando certo agora Que porra Que porra Que porra Que porra Que porra Ah, não, não, não Não, não Oh, caralho Tem que pegar Ah, não Ah, não Olha o gênero Ah, com calma, com calma Vai, vai, vai Volta, volta, volta Volta, volta Pega ali Volta, volta Calma, calma Parou A gente tá muito afobado Tamo nada Vem, agora Vem anão Gente, isso é perigoso Controla, controla Puxa o anão Puxa o anão pra dentro Óbvio Essa aqui deve Calma a corda Não vai Não, para De pular Ah, tudo bem Me dá corda Me dá corda Me salva Me salva Me salva Maralha É no final Cara, quem que é o gênero que tá no final? O gênero vai salvar vocês Eu não tô vendo Você salvar Nós não A gente sobe um do outro Peraí, vai pulando Salvei Calma, calma Não vamos botar Ó, galera Por favor Que refúgio Ó Vamos lá, calma Calma Sem ficar pulando que nem imbecil Vai, calma Calma Ó, tem que esperar pra ir lá embaixo também Tem que esperar Sobe os três Sobe os três em mim Sobe os três em mim Os dois Ó, gênero Tá Agora eu vou andando Que vocês vão vindo junto Ok Tá, tá Eu não tô aguentando esse jogo não Aqui agora Puxa, 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 puxa Agora vamos atravessar Daí a gente faz outra escadinha lá Aí, faz outra Faz outra escadinha Pode pular, ô, seu idiota Cala a boca, mano Você que tá fazendo merda Dá espaço aí pra eu ir subir, seu merda Nossa, você tá muito inútil, velho Você que é inútil Você não presta Calma Calma Calma, calma Calma, é um anão Calma, irmão Vai Ó, agora pode ir Agora pode ir Vai, vai, vai É um anão, seu idiota Só vai, só vai Só vai Volta, volta Não mais Vai Vai, vai, vai Vai de novo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai O monitor desligou, caralho Não volta Não volta Pula, pula Vamos Vamos Não pula, não pula Não pula Vai, vai, vai Vai, 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 pula Pula, pula, pula Não, não, não IAN Vai, vai, vai Não Não, não Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Volta, volta! Faltou esse... Faltou esse... Cara, eu falei volta, volta, volta! Puta que pariu! Puta que pariu! Tava só no coitado, só no coitado, só no coitado! Calma, calma! Eu tô no coitado! Eu tô no coitado! Eu tô no coitado! Eu tô no coitado! Vocês não tem ideia de quanto eu tô sem ar! Eu tô morrendo, meu deguinho! Cara, eu tô pura, pura, pura lágrima! Olha, com a minha condição! Nossa! Foi mal, Calone! Cala a boca! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ah, pera! Não, não! Porque foi dois! Ah, eu fui! Agora eu fui! Caralho! Puta! Ah, vai! Não, aí eu... Eu esqueci que tinha! Eu esqueci que tinha! Eu esqueci que tinha! Eu esqueci que tinha! Oh, caralho! E aí! Vai, vai, vai! Vai! Vamos ver! Vamos ver o bonzão! Espera, 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 volta até... Volta até... Volta, volta! Volta, 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 volta! Volta, volta Ó, procura, procura Vai, malta, volta Volta, volta Vop, volta, volta Volta, vai, volta Ih, ó Pega, Thonha Assim que cê faz, mano Ah, tá bom Por um erro seu Que a gente perdeu, cara Toma, Thonha Assim que cê faz, mano sai mano a viado a viado sai daqui o cutuco a viado não é a viado não é a vai trouxa vai a vai a foda-se e aí carol ta completando galera para de subir um pouco eu to vivendo nao cara é boa não quer que eu conseguisse ta dificil ireta o punko vende a hora do que eu conseguisse ah a hora do que eu conseguisse ta dificil Eu vou te dar um beijão aqui, mano Eu tô comendo lá não, calmo Cadê o Tonho? Patético 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 Vamos nessa Sabia nem fazer Star Trek Ele conseguiu Sabia nem fazer Star Trek Ah, tá bom, eu não conseguia ver nada, vocês estavam lá em cima Oh, não sabia nem fazer parkour Ah, disse o Gênio que caiu 15 vezes Que eu caí 15 vezes, irmão, tem melhor isso que você Ah, toma lixo Tô inacreditável Vai errar aquele pulo de volta, quer ver? Toma lixo, quem que vai errar agora? Vai cair agora Vai Engole, engole a palavra Dois minutos, hein Eu vou ir debaixo e vou em cima Ui Tem tempo, tem tempo, tem tempo Sai, 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 sai Ah Mel no pó, hein Vai ô Gênio da bola Puta que pariu Puta que pariu Vai clica Vai clica Vai clica Vai clica Vai clica Você passa em dois segundos e 20 Ah viado Eu passa em um min... Gente, lá em cima 010 010 010 010 010 O que vocês estão fazendo? Nada Ah não Gênios da porra Como é que vocês esperam Que vocês vão conseguir Andar 10 milissegundos até a porta Vai Quem quer que é meu irmão Quem quer não quer Quem quer não tiver um segundo a gente tem que ir Cara Você tá 10 segundo a porta Que liga Eu fui pô Eu preciso ficar mais perto Fica ali em cima de mim Muito burro Um retorno Ficar 5 segundos na porta Que é pra sair Sai da frente Pelo amor de Deus Não Não Entrando nessa porra Você nem consegue ver o tempo Quatro mortes Porra Eu não fiz nada Ah mano Pronto Ah porra Vamos vai Um de cada Corre que tem tempo Corre que tem tempo E aí Um de cada E três vezes Ó Barulhinho Que porra é essa? Sei lá É batatinha frita? É batatinha frita Ó Para gênio Puta que pariu Ah, pronto Caralho Olha É que foi tão bonito Que eu não queria parar Para, para Ah, meu Deus do céu Todo mundo parou na amarela Parece que não Mas já Calma lá Parou Ah, cara Um de cada Pelo amor de Deus Parou Gênus da bola Parou Muito bom Parou Parou Lixo Lixo Que lixo, cara Tu ficou fudendo Jogada tudo, mano Eu não fiz nada Eu não fiz nada, irmão Yo, botõezinho Calma Agora vai entrar Não, eu vou tirar o verde Daí você entra onde está o vermelho Onde está o vermelho, você entra ali Onde está esse verde aí agora Entra ali onde estava o verde Sai de cima do controle Sai de cima do controle Ah, não Beleza Tirei Entra Aparece vermelho Entra nesse vermelho aí Vou clicar Entra onde está esse vermelho aí Fica aí Agora entra onde está esse verde aí Ah, tá É É É importante Bem ídolo do piso Mas como é que você vai? Eu acho que eu morri Epa, eu morro do botão Aqui, eu morro do botão Que velho Caraca, é líquio Não, só precisa ir Vai, Ana Desculpa Ui, passei perto Calma, pela da égua Patística Eu Ué Come in the right way É o que me faltava Tava tudo feito, irmão Que que é isso? Não, mata, mata Pode matar Se fica ruim Se fica ruim Se fica ruim Se é mais ruim De cada botão Vem cá Não dá, não dá Não, acho que sim É mais rápido Mais de novo Só ficar parado Tem que pular Yo, é gangorra Acho que eu fiz Merda Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não, não Não Ah, mas Tá lindo Meu parco Gente, esse filha da puta Eu não tanco, não Let's go Ah, Ana Ah, não Isso aqui é coordenação Já começou Já começou Pega a fila, rapaziada Tem uma filinha aí Eu não preciso Não, depois o Tonho Ah, tem mesmo Rapaziada, eu acabei de falar da fila Sério mesmo O que que tá acontecendo Que você foi só da ré Eu tava fundindo com o Tonho Oh, galera Sobe nessa porra Oh, tô segurando com vocês aqui Pula lá, Té Pula Aqui, ó Aqui, ó Tem que tomar cuidado Deixa eu ir Deixa eu ir Voltar Vai 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 lá Tem que ir mais pra ponta Calma, canico Sobe Sobe Não dá Como não? Se te corda Sobe Da corda Da corda Sobe Gênio da bola Gênio da bola É o que me faltava mesmo Não viu? É o pé de orgulho Que tem ali em cima, rapaz Voltou isso, cara Cara, vocês nem se esforçaram pra me ajudar Vai subindo, galera Vai Sem pular Tem que ser A incompetência Não é aí não, rapaz Meu caralho O que que tá acontecendo com isso? É um entrando no chão Cadê? Cadê? Calma, calma Calma, calma Calma, cani Calma Não Não tinha nada o que fazer ali Tinha, cara Era só eu dar uns pulinhos Calma, não Não, não vai passar Não, não vai passar Não, não vai passar Se for Não sei se for Se for Ah, rapaz Vamos Se controlar aqui Por favor Pelo amor de Deus Galera É pra cá, mano Meu Deus do céu Eu não mereço isso Depois de uma rel de incrível que tem esse joguinho aqui Mas se jogou Ah não É o que me faltava mesmo Era essa porra Vai sem pular Sem fazer cagada na verdade Gruda pro lado Gruda pro mundo Gruda Vem 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 Vai, vai com calma Pelo amor de Deus Calma, não Tem uma fila, irmãozinho Não consigo pular daí Ai, não Calma, calma, calma Já tá fora da fila Tá fora da fila já, rapaz Não tem Não, não Tem fila assim Olha Olha esse Fila de corda Era só É, eu sou do meio Eu sou do meio Eu sou da onde? É o último Eu sou o último Ah, como sempre Patético Último na RL Na amor Na loucura Ah, no amor Vai ser assim pra sempre Tá bom Vai nessa, trouxa Apavorado Com a mulher Ô, é Lula É Lula também